E aí galerinha, eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês da maneira mais fácil que eu encontrei de passar o teste de maestria, beleza? Maestria 19, tem alguns vídeos na internet, mas essa aqui é a maneira mais fácil que eu acho. Pra mostrar a vocês que não tem aquela necessidade de como o nível é difícil, não é difícil na verdade. O que falta é você jogar com a frame correto, se você tem dificuldade, né? Não sei também. Tem alguns vídeos na internet dizendo que é difícil, mas na verdade não é tão difícil assim quanto algumas pessoas falam. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. É muito simples. Se inscreva no canal. 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 Tive um pequeno deslize aqui. E é isso aí galera. Bem-vindo ao ranking. A maestria 19. E a maneira fácil de se passar. Você não precisa passar por aquele trabalho todo. Então é isso.